Fala povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje estamos indo para Tulum, já estamos aqui aguardando o Rio Turístico chamar a gente É sempre um encontro aqui, o pessoal fica esperando no ponto de referência que eles dão Estou de dois chapéus, porque um é meu e o outro do Diego, já estou queimadinha porque ontem a gente foi para a Ilha das Mujeres E agora a gente vai conhecer Tulum, estou super animada, estou assim com este look Mas eu tenho vários outros looks aqui na bolsa, trago uma bolsa grande Mas trago um carregador, protetor solar e ficam confortáveis Tulum, a gente vai conhecer bastante coisa que é meio do mato, tipo areia mesmo Eu estou de chinelo, que é a melhor sapato que eu comprei, que eu pude trazer Tênis, veio para estar inchando bastante Vai começar a chamar o rapaz da van, e geralmente todas as vans tem ar-condicionado O passeio de hoje tem lanchinho e também tem wi-fi limitado É ilimitado, não, limitado, né? É com essa empresa aí a mulher disse, mas não é esse cara aí não Amor, quanto que foi esse passeio? Tulum Ah, tem que ver aqui 75 dólares Esse está incluído tudo o que estava no anterior, né? No Ilha das Mujeres, mas não está incluído bebida no restaurante É, a única diferença E nesse, como não é barco, né? É uma van, a gente não vai bebendo, nada do tipo Mas eles vão servir um cafezinho da manhã para nós e eu filmo para vocês Olha, gente, onde fica a estátua, fica nessa vilinha E aí a gente anda aqui E ali já fica a fila Olha a estátua, né? E aí, mano Ai, que linda A estátua fica ali E aqui fica uma filinha, ó Está todo mundo chegando agora E aí a gente vai tirar as fotos Gente, o calor é tanto que aqui o vento e falta água, ó Se o pessoal se refrescar Diego não quer ir embora Olha, o rapaz já está mandando a gente embora A gente não quer ir embora Que coisa linda, gente Vale muito a pena vir Só tem um minuto para ficar aqui E essa foi a nossa primeira parada aqui em Tumum Logo para conhecer a estátua E por último, por último Eu sei que a gente vai almoçar Porque a gente vai entrar na cenose Então fica ruim para a gente Ai, que delícia Fica ruim para a gente entrar na água, né? Com a adiação do almoço Então a gente vai fazer tudo primeiro E por último ao sábado Detor, aqui a gente está na parte Fala aí o nome Zona Arqueológica E esse atornamento fica ali da Zvan Agora a gente está descendo com o guia turístico Aqui já tem umas coisinhas para comprar Ó, aqui é a entrada, tá? Para a zona... Aqui a gente está conhecendo Olha, gente, coisa mais linda O guia está lá na frente Parada para fazer um xixuzinho Antes da caminhada Vai ser 1h40 Que a gente vai poder ficar aí cortindo bastante essa área Agora a gente está aqui No Parque Nacional de Tulumo Uma pequena caminhadinha A gente não sabe o quanto Fala aí, gente, que sol Se o Diego não comprar esse chapéu E eu não tivesse com o meu Eu estou assim de roupa Para tampar o sol E protetor, gente Solar 150 O tempo todo Está muito quente Vamos ver aí Quanto tempo vai durar essa caminhada Eu já venho falar para vocês A entrada do Parque Nacional de Tulumo É aqui, ó A gente está com o nosso guia Mato, mato, mato Traga um protetor solar irrepellente O próprio guia está fazendo o nome Mato, 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 mato Mato, 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 mato Hoje em dia, essa estrutura se reconhece como o castigo, em si não é o nome, porque para 1.800 e para 1.510, o guia turístico estava explicando que aqui era uma cidade maia, muitos anos atrás, e aqui era a casa deles, dos reinos, só tinha gente importantíssima morando aqui, reis, olha isso aqui, me lembro, inacreditável, sério, nosso guia. Vou falar uma coisa para vocês rapidinho, tem dois amigos, colegas que a gente conheceu aqui na viagem, eles sempre me ditaram, então fica muito com o guia, porque o guia fala muito, vocês são seguros para aprender coisas dos vocais, então o guia está falando e a gente fugiu para acompanhá-los. Ai gente, amigos brasileiros que encontramos aqui, todo mundo tirando foto na iguana. Fim do passeio aqui, agora a gente vai para o cenote, gente, 900 graus. Acabamos de chegar aqui no cenote, e vamos ver qual é, antes da gente entrar no cenote em si, tem que tomar uma ducha, lavar a cabeça, lavar tudo, e a gente vai ficar uma hora parado aqui. Eles estão medindo as crianças que temos aqui, e aqui são os horários do cenote, os valores de entrada de 100 pesos. Agora estamos entrando no cenote aqui em Tulum, esse cenote aqui, gente, falam que é a coisa mais linda do mundo, se preparem, a gente primeiro precisa tomar uma ducha antes de entrar nele, viu? Olha que legal, aqui tem muita coisa mais, assim, local mesmo. Gente, deixa eu contar essa para vocês, olha o gol que deu, a gente perdeu, a gente perdeu o nosso guia, e ele está lá dentro, a gente saiu do parque, a gente saiu do cenote, e está todo mundo gritando aqui, Jorge, Jorge, de ouro Brasil, porque ele sai andando, gente, sai andando. Ah, tem que ir para lá, então? Chegamos aqui no segundo e terceiro cenote, que são os últimos, depois a gente vai comer, a gente vai sair daqui, três e meia da tarde, são uma e meia agora, e o nome desse cenote são dois, um na frente do outro, são dois, o que é? Dos ovos. É o dia que você vai falar em espanhol, do outro. Ovo 1 e ovo 2. E aí aqui é um parque, gente, é bem legal, você paga, é bem grande, ele pagou a entrada do parque e em 5 minutos, você está andando de van ainda, e está bem sol, está bem bem. Gente, o pessoal da Batam descendo, ele está dando as pulseirinhas, você pode trazer o seu snorke para você mergulhar, é bem legal, bem bonito mesmo, e é isso, estamos esperando ele aqui para falar onde acaba o cenote, e depois a gente vai comer, eu mostro para vocês que a comida é a vontade. Você vai ficar na sombra ali. Diego, calma aí, por que você vai ficar na sombra? Muito sol. Muito sol, gente, muito quente. Ó, a gente está chegando no primeiro cenote que é lá embaixo. Gente, sol o tempo todo, olha quem? Ai, miséria, eu tenho medo. Gente, que grande! Gente, não tenho palavras, ali fica o colete de salva-vidas, tá? Só pode entrar com o cenote, com o colete de salva-vidas. E olha como que é lindo. Gente, sério, realmente literalmente é um buraco. Um buraco que é a água, a coisa mais linda do mundo. Ó, aí tem uma área aqui de escada, no cenote, só descer. Tem, assim, bastante verde, bastante natureza. Bem bonito esse cenote. Umas redinhas também. É. Ué! Ai, que besteira! Não gostei, hein? Gente, esse aqui é um outro cenote. Dentro daquele parque de cenotes que eu falei para vocês que a gente está. Aquele outro, que a gente estava agora bem bonito, bem grande, bem azul. O guia falou que a gente, que é mais bonito o outro, né? Mas a gente quer dar uma olhada nesse aqui. Nossa, esse aqui é grande, né? É um delito federal se quebrar as pedrinhas ali de dentro, viu? Como assim? Não pode quebrar as pedras. Não pode quebrar as pedras do cenote. Nossa! Tem que pegar as pedras aqui. Como assim? Engraçado. Esse é escuro, né? Olha um pouco na tela. Nossa! Esse aqui eu deixo passar. Gente, que escuro. Ele é muito grande. Nossa! Ah, mas o outro é bem mais azul, né? Ojo. Esse é o primeiro cenote. Ojo. Ojo. A gente está falando que está muito gelada a água. Daqui a pouco eu vou entrar também. A gente está aqui dentro do cenote do Ojo. Do meio do México. Do meio do México. A... Cinco, do meio de... Ojo. Ele não está próximo do cenote. A gente está falando exatamente isso. A gente está no México. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.